Eleição na Federação Piauiense de Futebol de Salão. Por gentileza, Mozart, se faça presente aqui. Você é candidato de oposição do presidente que aí está, que é o senhor Marco Said. Eleição, ela poderia ocorrer até o final do ano. E antecipar essa eleição com o prazo mínimo de inscrição dessa chapa, que tem você e mais ex-atletas que fizeram história no salonismo piauiense. O que tem acontecido da semana passada até agora? Herbert, primeiramente, bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu estou aqui de maneira muito responsável para falar apenas a verdade, para a nossa capital, para o nosso Estado. Estou aqui de maneira educada, com muita responsabilidade, para dizer apenas a verdade. Herbert, há 45 dias atrás, nós pedimos formalmente, através da Associação Atlética do Banco do Brasil, toda a documentação necessária para que a gente pudesse participar do pleito eleitoral. Então, aqui está o nosso pedido, o pedido que nós fizemos, né? Encaminhamos para a Federação Piauiense de Futsal, tá bom? Esse pedido. O atual presidente assinou e nunca nos enviou essa documentação. Está aqui a assinatura, né? Então, está aí assinado o documento. E como eu falei no início, eu estou aqui apenas para falar a verdade, e de maneira responsável, e de maneira educada, e de maneira respeitosa. Então, eu mereço respeito, eu quero participar dessas eleições de maneira democrática. Quando foi, na segunda-feira, eles lançaram, no sábado, um edital, né? No jornal. Nós fomos pegos de surpresa, né? Nós não sabemos o critério da escolha desses clubes que irão votar, querendo fazer uma eleição no dia 24 de abril desse mês. Como é que eu vou participar de uma eleição sem ter oportunidade de conversar com os clubes? Sem ter oportunidade de mostrar nossas propostas. Então, tudo isso tem dificultado bastante. Então, a gente está indignado com esse modelo de gestão, com o que estão fazendo, com a gente, com os amigos que estão nos apoiando. Nós vamos procurar o Ministério Público, vamos procurar a justiça do nosso Estado, porque nós entendemos que essa eleição é fraudulenta, totalmente contra os direitos, né? Os parâmetros democráticos do meu país, do meu Estado e do município de Terezina. Os clubes que poderão votar, que clubes são esses? Quantos clubes? Baixaram uma portaria falando que nós temos 20 clubes aptos a voto. Mas quais são os critérios das escolhas desse clube? Por que ficou de fora Flamengo, River, Autosport, Tiradentes, todos esses clubes que são fundadores da Federação Piauiense de Futsal? Então, a pergunta é essa, né? Eu estou aberto ao debate, né? Se o atual presidente, a atual diretoria quiser conversar, quiser debater sobre opiniões, sobre sugestões, sobre os objetivos, sobre as ideias, nós estamos abertos. E como eu falei e reitero aqui, né? O meu posicionamento. Estou aqui para falar a verdade, como Terezinense, como Piauiense, que está planteando o direito de participar de maneira democrática das eleições da Federação Piauiense de Futsal. Então, nos deixa indignados. Tudo isso que está acontecendo, a eleição estava marcada até o mês de novembro, talvez seria realizada no segundo semestre e, de uma hora para outra, criaram a eleição de maneira fraudulenta, sem nos dar oportunidade de conversar com os clubes e sem deixar que a gente possa exercer nosso direito democrático. E eu não abrirei mão disso. Sou Terezinense, sou Piauiense e vou buscar meus direitos, custe o que custar. Só para finalizar, você teve tempo hábil para registro de chapa? Ainda não, ainda não. Nos deram cinco dias antes da eleição, estão utilizando todos esses feriados para nos prejudicar, né? Não estão nos dando direito. Nós tivemos que correr vários documentos, precisam, para que a gente possa escrever nossa chapa, antecedentes criminais, declaração de imposto de renda, tudo isso dificultando para que a gente possa viabilizar nosso nome para concorrer às eleições. Quero me dirigir aqui aos clubes. Abram as portas, recebam o professor Mozart, recebam o Clemilto, recebam o Afrânio. Nós temos história dentro dessa modalidade. E nós queremos fazer um trabalho com dignidade, com respeito e com carinho a essa modalidade que nos educou e que abriu muitas portas para a gente. Então, ok, Mozart. Eu tenho, inclusive, aqui no Cidade Verde Esporte, muito obrigado, Mozart, pela participação, dois ex-atletas que dispensam comentários, atuaram no futebol de salão da Europa. O Clemilton, que é o primeiro presidente na chapa do Mozart Filho, o Clemilton, e o Afrânio, que é o segundo vice-presidente. O Clemilton jogou na Espanha, o Afrânio jogou na Rússia, fizemos até matérias com os dois nesses países. Por que você decidiu absorver a candidatura do professor Mozart, Clemilton? Bom, em primeiro lugar, bom dia. A pessoa do professor Mozart dispensa comentários, né? Uma pessoa que está com vontade de trabalhar. E nós, como somos amantes desses esportes, vivemos muito tempo desse esporte, a gente quer fazer algo diferente, como fizemos na época do Cajuína, que voltamos para Terezina. Levamos a nossa modalidade à divisão especial. E agora a gente pede a oportunidade aos clubes que nos ouçam, que a gente tem propostas diferentes para fazer, esse ano de 2017, o futsal para as categorias de base, para o interior, levantar essa modalidade, correr atrás de patrocínio. Acho que a federação tem essa capacidade. E fazer um futsal diferente, lotar aquele verdão, a gente está sentindo falta. Creio que esse ano vai abrir e a gente tem tudo para fazer um trabalho inovador e diferente. Afrânio, você também se manifestando a respeito desse momento atual do futebol de salão de eleição. Como é que você tem observado isso? Olha, é uma situação triste, né? Porque você sabe que o futsal do Piauí há anos deu uma queda e não sobe de jeito nenhum. Ele está pedindo socorro? Está pedindo socorro faz tempo. Só que nunca ninguém quis se candidatar à presidência. E agora o Mozart decidiu e nos chamou para apoiar ele. E eu acho que, como ele falou antes, os clubes têm que pensar direito. Porque o atual presidente já está há quase 20 anos na presidência e nosso futsal parou no tempo. Quer dizer, você vê estados como aqui, o Maranhão. O Maranhão está no auge novamente, o Ceará novamente. Por que o Piauí não pode voltar a ser até o futsal bonito que tínhamos antes? Eu acho que a gente tem tudo para conseguir essa eleição, essa presidência, mas vai depender dos clubes. Os clubes têm que aceitarmos, né? Está bom, Afrânio. Obrigado pela participação do Clemilton e do Afrânio também conosco aqui no Cidade Verde Esporte.